Hey everybody, eu sou o VD e esse é um novo review do VD aqui do Maratona do Mãe Sagrado e hoje eu vou falar pra vocês sobre Night Warriors Darkstalkers Revenge Night Warriors Darkstalkers Revenge é um anime do gênero ação, aventura, sobrenatural, drama e fantasia ele tem 4 episódios e esse é um OVA inspirado na franquia Darkstalkers, né, da Capcom que é uma franquia que eu gosto, apesar de não ter jogado muitos jogos dela e tudo o OVA foi inspirado na história dos primeiros dois jogos da franquia tem até mesmo o nome do segundo jogo e tudo, só que eu vou me referir ao OVA só como Darkstalkers mesmo por causa que é mais fácil falando do que eu esperava desse OVA, né, eu não sabia muito o que esperar dele porque eu não pesquisei nada sobre, né, eu não queria spoiler e depois de ver Darkstalkers eu consigo dizer que ele tinha boas ideias só que infelizmente elas não foram executadas perfeitamente, né a história se passa em um planeta Terra que está sendo unido ao mundo dos demônios conhecido como Makai o vampiro Demetri Maximoff planeja retornar ao Makai para lutar pelo controle do mesmo porém seus planos acabam sendo adiados quando um exército de robôs o atacam enquanto isso, o Caçador Donovan busca uma forma de se livrar desse sangue amaldiçoado enquanto enfrenta outros seres das trevas a história do OVA é legal, ela tem momentos interessantes e tudo porém eu acho que ela não foi muito usada no seu potencial máximo, né porque, tipo, tem cenas bem legais, os personagens lutando e estão falando sobre problemas de seres das trevas e tudo só que ainda assim tem umas horas que o OVA fica meio chato e que tem cenas que são meio necessárias, né por exemplo, alguma repetição de alguma coisa que já foi falada antes, né ou então cenas que servem para estabelecer que os humanos também são babacas, sabe acho que tem cenas demais assim, né, e isso acabou ficando velho bem rápido falando sobre os personagens, eu gostei de ver personagens do jogo aparecendo, né como, tipo, Felicia, Mórriga e John Talbain eu acho que o Pyron foi meio mal utilizado, né, infelizmente e infelizmente também tem personagens do jogo que não aparecendo direito o que é meio chato se você conhece o jogo e gosta dos personagens, né e sendo sincero, eu não gostei de vários personagens que foram feitos por OVA a animação é muito boa, eu acho que o OVA consegue captar bem a arte dos jogos, né e as lutas também são bem animadas só tem algumas horas que fica meio estranho e tudo, né tipo, a movimentação, então, algum ataque de algum personagem e tudo só que essas cenas não são muito constantes, né as cenas de lutas do anime são mais ou menos tem lutas boas e lutas chatinhas, né e, tipo, tem algumas lutas que tinha potencial para ser uma coisa melhor só que o OVA, infelizmente, faz a luta acabar meio rápido até o sonoro é muito legal tem músicas que eu gostei muito enquanto assisti o OVA e tudo e eu acho que elas passavam bem o clima mais dark em geral e tudo e sendo sincero, eu adorei a música de encerramento, né The Trouble Man porque ele é muito dos 90 e eu adoro isso e agora fica a pergunta eu recomendo Night Warriors Darkstalkers Revenge pra vocês e, olha, eu fico na dúvida, sendo sincero eu acho que esse OVA foi mediano e, tipo, ele podia ser o melhor e tudo só que ainda acho que é um OVA interessante para as fãs assim que é Darkstalkers em geral se você quer ver uma adaptação de Darkstalkers que não seja o desenho americano então veja só o OVA, por causa que o OVA ele, tipo, é bom e tudo tipo, o OVA tem problemas e tal, só que pelo menos ele entende o que é Darkstalkers, né ele tenta, tipo, fazer uma adaptação fiel dos jogos mesmo tipo, se você não conhece a franquia, então eu não sei se eu recomendaria por causa que tem coisas que o OVA explica bem e outras que ele ignora, né só que se você tiver interesse, então pode ver o OVA quem sabe você fique interessado nos jogos, né será que você acaba assistindo e gostando e resolve, tipo, pesquisar mais sobre Darkstalkers em geral, né não sei se sabe eu recomendaria ver os primeiros dois episódios, caso você não seja convencido a ver todo se você gostar, então tudo bem, pode ver o resto do anime e tudo mas se você não gostar, então melhor dropar mesmo e considerando tudo que eu faria sobre Darkstalkers, a nota para ele é 6 de 10 só que uma coisa é certa, esse OVA é milhões de vezes melhor que o desenho americano eu assisti só uma cena do YouTube e fui sofrível demais mas então pessoal, é isso aí, né esse vídeo ficando por aqui se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei e continuem ligados aqui no canal para mais vídeos da Maratona do meu sagrado é isso aí, valeu, falou e até mais é isso aí, valeu, 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 vale